Música Música O que é que é que é? O que eles colocaram minha tia? O que é que eu esqueci? Onde é que é? Onde é meu irmão Luz? Onde é o meu irmão? O meu irmão? O outro irmão? O professor? Onde vocês estão? Eles jogam em Bangkok. Eles jogam em Bangkok. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Come on, é showtime! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.